Bom, gráfico de colunas e gráfico de barras, né? Além do tipo de gráfico mostrado no modo anterior, temos também o chamado gráfico de colunas. Vamos lá. Muito comum ele recebe esse nome pelo fato de fazer uso de barras verticais, que nos passam a ideia de coluna, né? Assim como ocorre no gráfico de segmentos, um gráfico de colunas é composto geralmente de dois eixos, um vertical e outro horizontal. No eixo horizontal são construídas as colunas que representam a variação de um fenômeno de acordo com seus valores. Essa variação é indicada pelo eixo vertical ou, na sua ausência, os valores são indicados na própria coluna. As colunas devem sempre possuir a mesma largura e distâncias entre elas devem ser constantes, né? Constante de mesmo tamanho, né? Ela pode variar às vezes. Mas constante significa o mesmo tamanho, né? A diferença de uma para outra é sempre um centímetro, dois centímetros, tá? Um exemplo. Deve-se ter também uma proporção entre as alturas das colunas, né? Então, veja um exemplo. Produção de ovos de galinha no Ceará, né? Então, aqui, essa parte de baixo, né? Em anos, as colunas representadas. E aqui, a quantidade, mil dúzias, né? Então, em 1975, né? Tivemos aí uma produção de 19.514. Em 1980, 30.586. Em 1985, 31.071. De 95 a 96, 71.704. Em 2006, 74.276. E em 2007, 141.501, né? 2017, obrigado. 141.501, né? Em mil dúzias, né? Observe que temos o título, os eixos e a fonte, né? Outras observações importantes que devemos reparar É que os números nas colunas são dados em mil dúzias Ou seja, cada número indicado na coluna é multiplicado por 12.000 Para que se chegue ao valor total de ovos em unidade Caso queira as informações em unidade e não em dúzias, né? Outro detalhe a se observar é que o período de tempo em anos Que variou de uma coluna para a outra seguinte Não segue um padrão único, né? Variando de 5 a 5 anos Nas primeiras colunas Mas indicando um intervalo maior De aproximadamente 10 anos nas últimas colunas Então aqui no começo varia de 5 a 5 anos, né? Depois pra cá, essas últimas colunas Teve uma variação maior Perguntas? Seguindo uma ideia semelhante ao gráfico de colunas Temos o chamado gráfico de barras Não, é só a informação que está dando Podia ser outro tipo de informação Mas ele pegou esse exemplo como informação Seguindo uma ideia semelhante ao gráfico de colunas Temos o chamado gráfico de barras As barras nesse caso são indicadas na horizontal Entretanto, esse modelo de gráfico tem a mesma eficiência Para a leitura e interpretação das informações dentro contidas Quando comparamos com o gráfico de colunas Verticais, né? Da mesma forma que no gráfico de colunas As barras devem sempre possuir uma mesma largura E a distância entre elas deve ser constante Além disso, deve existir uma proporção entre o tamanho das barras Veja um exemplo, né? Guilherme está treinando Corrida e usa um aplicativo celular Que indica a distância percorrida em cada dia de treinamento Fazendo um comparativo de vários dias Por meio de um gráfico de barras, né? Veja o gráfico obtido após 5 dias de treino, né? Então, distâncias percorridas por dia Distância em quilômetros, né? Então, 7 de agosto Ele percorreu aí um pouco mais que 16 quilômetros 5 de agosto 10 quilômetros certinho 4 de agosto Um pouco mais que 14 quilômetros, né? Entre 14 e 16 Mais ou menos a 15 quilômetros, né? E 3 de agosto Percorreu um pouco mais que 12 quilômetros, né? As barras mais compridas indicam distâncias maiores É possível ver, por exemplo Que no dia 7 de agosto Ele percorreu um pouco mais de 16 quilômetros A unidade usada, KM Está indicada no título do eixo horizontal, né? KM, né? Distância em KM Distância percorrida por dia, né? Outra observação que se pode fazer É que no dia 6 de agosto Provavelmente não houve treino, né? Dia 6 Então, dia 6 não houve treino Ele não tem nome desse dia, né? Tira para descansar Pois indica uma distância a 0 quilômetro Ou seja, não há barras, né? Outra observação pode ser feita no gráfico As quais geralmente são mais fáceis e rápidas De se obterem Se compararmos apenas com o texto escrito Uma vez que o visual na forma de gráfico Pode ser mais atraente e intuitivo, né? Então, tudo que ele fez durante a semana Esses dias, né? Ele colocou aí nesse aplicativo E ele deu todas as informações em gráficos De barro, ok? Perguntas? Simples e fácil, né? Assim, na nossa atividade de aplicação Na página Eu acho que é aqui 368 A questão número 1 diz o seguinte Vamos lá Modo 99100 A questão número 1 diz o seguinte Silvana é a bibliotecária E trabalha na biblioteca de um colégio Ela usa um programa de computador Que gera um relatório de empréstimo de livros O gráfico seguinte mostra a quantidade de livros Emprestados por mês Ao longo do primeiro semestre De determinado ano, né? Então, quantidade de livros emprestados Meses, né? Então, a quantidade E os meses aqui, relevante Aí tem o mês de janeiro, né? Um pouco abaixo de 100 Fevereiro, um pouco abaixo de 200 Março, um pouco acima de 200 Abril, um pouco acima de 300 Maio, abaixo um pouco de 300 E junho, entre 300 e 400 Quase da metade ali, né? Entre 300 e 400 Aí, de acordo com as informações do gráfico Responda o que se pede, né? Em quais meses o número de livros E emprestado foi maior que 300 Abril e junho, né? Apenas em dois meses Então, você coloca aí abril E junho Abril e junho Abril e maio Decréscimo Ele estava lá em cima Depois desceu Então, abril e maio, né? Abril E maio Abril e maio C Como podemos explicar que o número de empréstimo no mês de janeiro tenha sido significativamente Menor do que nos outros meses Menor do que nos outros meses Geralmente Geralmente Coloca aí, geralmente 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 O mês O mês O mês O mês De janeiro É O período De férias, né? Oi Pode O período de férias, tá? Perguntas? Ó Quem tá sem o livro Pega o caderno pra copiar Pra depois passar limpo, né? Isso Muito bem, Carolina Ganhou um ponto Não, porque ela tá passando ali Ela vai passar ali Não, mas agora não Deixa pra atualizar depois Próxima Questão número 2 Posso passar? Posso, Luiz? Posso, Luiz? Por que você? Eu não tô com medo Tá ok Tô esperando Questão número 2 Diz o seguinte É Tá marcado ali É É que eu tava fazendo algo Que talvez Marquei Beleza Então vamos lá A turma de Carlos Do Carlos Organizou uma rifa O gráfico mostra Quantos alunos Compraram um número O mesmo número De bilhete Por exemplo Sete alunos Compraram Três bilhetes Cada um Quantos bilhetes Foram comprar Você tá em aula Você tá em aula, né Não Qualquer coisa Ela vai ligar pra Berna Ela vem avisar aqui Algo importante Com certeza Vai Entrar contato Com a coordenação Então veja só Quantos bilhetes Foram comprados O gráfico mostra A quantidade de bilhetes Vendidos Por quantidade De alunos Né Então Como é que eu posso Fazer o cálculo aí Veja que aqui Também acrescenta O número 0 Né Então veja que Aqui eu tenho Casas de 2 em 2 Esse gráfico aqui Né Essa coluna Ele tá representando Ali 0 Bilhete Entre 4 e 6 Metade dele é 5 Né Então o que eu vou fazer aqui Eu vou Somar Multiplicar na verdade 0 vezes 5 Mais 1 Vezes 20 Né Opa 1 vezes 20 1 vezes 20 Mais 2 Vezes 16 Mais 3 Vezes Entre 6 E 8 Eu vou ter o 7 Mais ou menos aqui Né Metade Mais 4 Vezes 4 Né Então 0 Vezes 5 É 0 Mais 1 Vezes 20 É 20 Mais 2 Vezes 16 32 Mais 3 Vezes 7 Muito bem 21 Mais 4 Vezes 4 16 20 Com 32 52 Mais 21 Com 16 Vai dar 37 57 52 Mais 37 Dá quanto? 37 9 89 Alternativa D Didata Questão número 3 Um professor de matemática resolveu construir um gráfico de colunas que mostra a quantidade de alunos de uma turma que obteve determinada nota em uma avaliação veja o gráfico né então aí tem um gráfico mostrando a quantidade de alunos nota total de alunos Então olha só aqui nós temos as notas né de 0 até 2 de 2,1 até 4 né tem um F3 5 de 4,1 até 6 tem um 6 de 6,1 até 8 tem um 7 e de 8,1 até 10 4 né a primeira pergunta é o seguinte né analisando o gráfico responda o que se pede qual é o total de alunos dessa turma? Qual é o total de alunos? Eu vou somar esse desculpa esse mais esse mais esse mais esse mais esse ou seja 3 mais 5 mais 6 3 mais 3 mais 5 mais 6 mais quanto lá? 7 7 e 4 7 mais 4 que vai dar quanto? 25 25 25 B de bola quantos alunos tiraram menos que 6,1? então tiraram menos que 6,1 é menos que 6 6,1 então eu tenho 6 mais 5 11 11 mais 3 14 14 então 3 mais 6 mais 5 mais 6 mais 5 mais 6 que dá um total de 14 letra C é possível afirmar quantos alunos tiraram 9? explica sua resposta não é possível né? aí só está dizendo de 8,1 até 10 então não é possível não é possível só um minutinho aí aí oi pois é deixa o colega copiar ali já? posso descer? bom vírgula pois o gráfico o gráfico mostra o total de alunos o total de alunos que tiraram que tiraram que tiraram de 8,1 até 10 ponto nesse intervalo nesse intervalo ele não especifica é e não especifica a nota exata de cada aluno oi 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 deve ser internet vê se ela melhora pra gente pra ver se volta aí o normal entendeu? deve ser internet deve estar um pouco lenta Vamos ver se ela volta ao normal Pra ver se vocês conseguem compreender melhor Então vamos lá Então a diferença é a pena A forma de dispor as faixas retangulares E de coluna as faixas No de coluna as faixas retangulares São colocadas Então a diferença é a pena Na forma de dispor as faixas retangulares No de coluna as faixas retangulares são colocadas Na vertical Ponto Já No Gráfico Botou espaço né Desculpa Verdade Grato Já no gráfico De barras Horizontais Barras horizontais Vírgula Como o nome Cadiz As faixas Retangulares São disposta Na Horizontal Bom né Aí Ok Tô esperando Tem pressa Tá Questão número 5 Diz o seguinte O gráfico mostra a quantidade de Leite Cru Resfriado Ou não Adquirido pelas unidades de federação no Brasil É Observe com Atenção e depois responda o que se pede Leite Quantidade de leite cru Resfriado ou não Adquirido pelas unidades de federação Primeiro trimestre de 2018 Né Aí nós temos os estados Tá Rodônia Ali ó Veja que tem alguns Estados Então veja só que tem alguns estados Que não tem produção Né Que nem Acre Amazona Roraima Amapá Biauí E o Distrito Federal Né O resto tem Né Pequenas ou não Mas tem algumas que Produzem Aí temos aqui Praticamente os estados Né Aí a quantidade em mil litros Né E os estados representados aqui A letra A Né Isso aqui é uma pesquisa referente ao IBGE A letra A diz o seguinte De qual período de tempo trata os dados do gráfico? Primeiro trimestre de 2018 Primeiro trimestre de 2018 Né A letra A dá 5 É Então primeiro Primeiro trimestre Primeiro trimestre Trimestre Do ano De 2018 Primeiro trimestre do ano De 2018 A B diz o seguinte No gráfico É Observe-se que em Minas Gerais Se destaca como estado que adquiriu a maior quantidade De leite Cuja aquisição foi quase o dobro do segundo estado Né Rio Grande do Sul Escreva por extenso como se lê em unidades A quantidade de leites em Minas Gerais Nesse período Gente eu vou escrever digitando que é melhor Porque a minha escrita não vai dar né É Quinhentos Quintos Quais Quais Se Então vamos lá 1 bilhão 1 bilhão 500 1 bilhão 524 524 1 bilhão 150 150 e 5 mil litros, né? Então fica 1 bilhão 524 milhões 155 mil litros, né? Ok. A letra C. Quais estados apresentaram nesse período a aquisição maior que 200 milhões de litros de leite? Minas Gerais 몸 Vamos lá, vamos colocar aqui. Minas Gerais. Minas Gerais São Paulo São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Muito bem Ok, então está aí T de dado É correto afirmar que todos os estados da região sul Estavam nesse período Entre os cinco maiores aquisições de leite Sim Sim A ser de um seguinte Um professor Conversava com os alunos Sobre o que faziam em seu tempo livre Ou seja No período inverso em que estavam na escola Dessa vez Desculpa, dessa forma Poderia orientá-los melhor Como tornar eficiente o estudo Esta classe Sem comprometer as atividades De lazer Em outra pesquisa Em uma pesquisa Desculpa, com alunos de quatro turmas Cada um citou uma atividade como preferida A tabela seguinte mostra o resultado dessa pesquisa Temos a tabela aí Preferência de atividade no tempo livre Então, na primeira coluna Atividades Assistir a televisão Acho que a maioria gosta disso Utilizar a internet também Ler livros Tem que ter mais hábito de ler livros Brincar Realizar atividade física Então temos aí Número de citações Então, na segunda coluna Número de citações Por a cada atividade 12, 22, 5, 7, 19 Com a orientação do professor Posso continuar? Posso Obrigado Com a orientação do professor Construa um gráfico de barra Que mostra o resultado dessa pesquisa Então você vai construir O seu gráfico Então Pode ser na última folha Ou do lado Eu vou tentar construir Aqui desse lado Na última folha Na última folha De vocês Tem folha em branco O livro Desenha no caderno Passa ali Depois O livro Então vamos lá Eu vou tentar Construir o meu aqui Né? O livro É o meu aqui Não tem folha 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 Chega a versão Desenha Ai Porém, a atenção do professor construiu um gráfico de barras. O que é gráfico de barras? Então, aqui embaixo, eu vou colocar o número de citações. Então, essa coluna aqui é o número de citações. Eu vou colocar em escrito que é melhor. Número de citações. Tu retiu? Não tem uma pele? Não. É, mãe. Eu tenho uma pele, porque é? Número de citações. Então, esse foi o modelo que eu fiz, tá, gente? Eu fiz intervalo de 5 em 5. Olha aqui, atividades realizadas. Atividade física, né? 19, próximo de 20. Livros, ler livros, 5. Botei a linha bem aqui. Brincar, 7. Passando um pouco de 5, né? Um pouco abaixo da metade, entre 10. Utilizar a internet, 22. Então, 22, passando de 20 um pouquinho. E assistir televisão, né? 12, passando de 10 um pouquinho também, né? Então, tá aí o gráfico referente a essa questão, que é a questão número 6, né? Então, esse cara aqui, nós temos um exercício proposto, é para casa, ok? Então, essa aí é a nossa aula de hoje.